Música 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 Aplausos. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL É coisa tão molhada Não se entrega, não liga Se fica só a tormenta Antes dos trinta, trinta Não fica a nossa menor, só sessenta E dos sessenta, até sessenta, até sessenta E dos sessenta, até sessenta Sessenta, sessenta, até sessenta Um monte de rima, sessenta Antes dos trinta, é incrível Só que na fita, só rima Ou só depois dos cinquenta Mas não vinga, não vinga Não pega-se, quer descenda Não se afica só a dor Não pega-se, quer coisa tão molhada Não se entrega, não liga Se fica só a tormenta Antes dos trinta, não brinca Não brinca, não só depois dos cessenta Como diria, assim, assim Antes dos trinta, não com liga Além de vinga da trégua Além de vinga da trégua O máximo Só tem um Não se conforma Na coisa ruim E de excesso de vinga Antes dos trinta Co." Domina, pare, fecha-me tudo, domina, vença até a terra, se dera assim, basta de problema, se sustenta que eu lembro, vou só depois, você tem, 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 você tem. Você tem, 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 você Amém. 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 Amém.